Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, o que que está acontecendo com a sexta maior criptomoeda do mundo? Deram uma pancada nela até os 30 centavos, mas ela se recuperou rapidamente e já voltou para o preço que estava. Teve muita força vendedora buscando liquidez no mercado, isso sempre acontece em alguns ativos, tá? Já buscaram liquidez compradora, tem alguém interessado em pegar grandes suportes aí, grandes ordens de venda e de compra, tá? Eu vou explicar isso para vocês, isso aí foi interesse de alguém que queria comprar XRP barato, tá? Não se enganem, isso aí foi algum golpe para pegar alguma ordem muito grande que tinha no book parada, Depois que pegou a ordem, voltou e empurrou para cima novamente, só queria pegar uma quantidade massiva de XRP no mercado. Eu sou o Romário, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, seja um inscrito do canal E lembrem-se, cada dia a gente coloca vídeos novos para vocês. A gente tem a XRP valendo 0.34 centavos, subindo 1.75 apesar do dump que ela deu nos 30 centavos, um mergulho rápido e massivo nos 30 centavos, pegou todas as criptomoedas que tinha no book. Isso quer dizer, alguém empurrou o mercado para baixo e comprou automaticamente de volta, pessoal. Foi buscar quantidades massivas de Ripple na compra, tá? Isso acontece no mercado financeiro e acontece aqui também. Fazia tempo que eu não via nas criptomoedas uma busca de liquidez dessa forma, foi buscar lá embaixo. A gente tem aqui até uma reportagem falando sobre esse dump aqui, mas a parte interessante da reportagem é essa parte aqui, tá? Até o momento, no entanto, o ativo estava se recuperando. Ele foi testado seu MA em 0.33 e conseguiu recuperá-lo com sucesso. O ativo no valor de 0.16.9 bilhões de dólares foi visto trocando de mãos em torno dos 33 enquanto eu escrevi esse artigo, né? Aí ele botou aqui, as pessoas da comunidade de XRP talvez tenham se rebaixado ao nível mencionado para coletar liquidez. Essa mensagem, reportagem tem a mesma visão que eu, tá? Eu acho que isso aqui foi busca de liquidez, empurrou o mercado para baixo e saiu comprando. Pode ter sido empurrada pelo mercado futuro e comprada no mercado à vista, ganha dinheiro das duas formas. Aí você vai perguntar como. Você vende no mercado futuro, o mercado à vista é obrigado a seguir o mercado futuro de certa forma, ele acompanha o mercado futuro e os investidores que estão interessados na real compra da criptomoeda compram no mercado à vista. Isso acontece bastante lá no futuro do mini índice, no futuro do mini dólar, isso sempre acontece, tá, pessoal? Isso é um movimento de bolsa altamente normal. O que aconteceu foi que, apesar de estar em 16 bilhões, o ativo subiu para 17.33 bilhões em menos de 24 horas. A gente teve uma alta bem expressiva da XRP, a gente bateu um bilhão de volume, tá? O que é interessantíssimo. E a gente teve uma formação que vai me chamar muita atenção no semanal, tá? E aí começa o nosso papo, porque eu vou fechar a minha operação de short na XRP, vou abrir uma operação comprado, vou colocar o stop aqui embaixo nos 29, tá? Embaixo desse martelo, vou esperar essa semana fechar para ver como que vai acontecer. E aí eu vou encerrar minha operação vendedora. Apesar de eu estar comprado em XRP, eu estou operando vendido no mercado futuro. Esse é o mesmo movimento que o mercado fez agora aí para vocês, tá? Então ele veio, buscou a liquidez dos 30 centavos, chegou a bater 30 centavos cravado e depois voltou a subir de forma desenfreada. Esse martelo aqui é um martelo a se considerar, porque se nós fecharmos o preço dessa forma em meio a um grande suporte, tá, pessoal? E a gente está falando de um suporte que vem sendo trabalhado desde junho, a gente pode ter aí uma explosão de alta na XRP no início desse ano. Parece que o mercado vai iniciar o ano em alta, tá? Então pode ficar interessante aí os próximos meses nas criptomoedas, inclusive na XRP. Falando aqui, a gente tem aqui os indicadores estocásticos chegando na linha de sobrecompra, RSI em paralelo, e o MACD diminuindo o histograma para tentar voltar a subir no semanal. Quando você olha esse movimento no diário, você vai ver que a gente teve um pump seguido de um dump, tá? E também deixa um martelo no dia de hoje interessantíssimo de se trabalhar, tá? Você que quer pegar um trade aí a curto prazo, lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda, você pode botar aí uma compra, comprar a XRP antecipal o dia de hoje e entrar comprado em XRP com stop aqui embaixo, tá? Pode ser mercado futuro, pra você acumular mais criptomoedas, aí você precisa de menos dinheiro. Esperar ele bater em uma resistência, você liquida seu preço e compra no mercado à vista XRP, acumulando 5 ou 6 vezes mais, dependendo da alavancagem que você vai usar, tá? Estou vendo coisas interessantíssimas. Esse martelo se fechar dessa forma positivo no dia de hoje e for um pido no dia de manhã, ele dá um start pra alta. Então, fiquem de olho que a gente está trabalhando uma região de suporte, pode ser que a XRP volte a subir e aqui as tendências de mercado se invertam, pelo menos para o início desse ano, tá? Se você olha para os indicadores, o MACD volta a querer subir e cruza para cima, que é interessante. A gente tem o Stochastic querendo voltar a cruzar para cima e o RSI já aponta para cima, só falta o início das médias móveis, cruzamento de médias móveis, teste da média de 200 novamente e teste da média de 100. Parece que a gente vai ter o início de ano bem agitado. Eu sou o Romário, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês e fui, galera. Até a próxima.